O meu barco vai partir Pra outro mundo me levar Lá só coisas boas tem Vou levar quem eu quero bem O meu barco vai partir Pra outro mundo me levar Lá só coisas boas tem Vou levar quem eu quero bem Vem brincar de imaginar É possível construir Outro mundo, vamos lá Esse barco vai partir O meu barco vai partir Pra outro mundo me levar Lá só coisas boas tem Vou levar quem eu quero bem O meu barco vai partir Pra outro mundo me levar Lá só coisas boas tem Lá só coisas boas tem Vou levar quem eu quero bem Vem brincar de imaginar É possível construir Outro mundo, vamos lá Esse barco vai partir Vem brincar de imaginar E aí